O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, chegou ao município de Montanha por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira. Na ocasião, em uma solenidade montada no mercado municipal, o governador assinou o convênio com a Vivo para a instalação do serviço móvel de telefonia no distrito de Vinhático, que foi um dos 10 distritos do estado a receberem o convênio. Logo após, Renato Casagrande deu a ordem de serviço para o início da obra de asfaltamento da rodovia ES-209, que liga a montanha a Pedro Canário, através do distrito de Cristal do Norte. São quase 34 quilômetros, com o valor orçado em cerca de 34 milhões e meio de reais, através do PAR, Programa de Ampliação e Reabilitação da Rede Rodoviária Estadual. Notícia de assalto, ligando aqui dois municípios importantes, Montanha e Pedro Canário, ligando montanha ao distrito de Cristal, mais uma vez a gente trazendo também comunicação para o interior, a ordem de serviço para comunicação, para trazer telefonia móvel para o distrito de Vinhático. É um conjunto enorme de investimento que o estado tem no interior do estado do Espírito Santo. Isso anima muito as comunidades, elas se tornam cada vez mais produtivas, cada vez mais criativas, tomando atitudes. Isso nos anima porque isso mostra que essa integração de governo com a sociedade e essa organização que o governo do estado do Espírito Santo tem, isso cria perspectiva e esperança e faz da gente realizar ações. Para o prefeito do município, os benefícios anunciados no evento vão alavancar ainda mais o crescimento de montanha. É satisfação, uma vez que a nossa região, região carente, né, mas a gente fica muito satisfeito porque o governo do estado, o governador Renato Casagrande, tem dado, tem olhado muito a nossa região, região norte, extremo norte, capixaba. E esse investimento em infraestrutura, de asfalto e mesmo a telefonia móvel é muito importante para o desenvolvimento da região, não só de montanha, como de toda a região. Prefeitos de toda a região participaram da solenidade. Segundo o prefeito de Mucurici, todo o norte do estado ganha com o asfaltamento da ES-209. Aqui neste evento aqui em montanha, com a presença do nosso querido governador, que mais uma vez vem trazer recursos para a nossa região e uma obra bastante importante, que é o asfaltamento de montanha até Cristal e de Cristal já até Pedro Canário, com acesso a BR-101 totalmente asfaltado. Ela é mais uma via, que tem a via para Sayonara e agora nós temos a via por Pedro Canário. Isso é muito importante para alavancar o desenvolvimento do nosso estado do Espírito Santo. O deputado federal Freitas compôs a comitiva do governador. Trazendo esse investimento histórico, podemos dizer assim, para a cidade de montanha, que é a ligação asfáltica de montanha com Pedro Canário. Ligando montanha a Cristal do Norte, Pedro Canário e a BR-101 numa nova ligação. Isso é extraordinário, isso desenvolve o município, isso traz desenvolvimento econômico, isso integra as comunidades, mas muito mais do que isso. Isso dá mobilidade para as pessoas, isso traz uma oportunidade de a gente escoar melhor a produção da região. Isso faz com que a gente tenha mais acesso à educação, mais acesso à saúde. Então, o governador Renato Casagrande, com o programa de ampliação e reabilitação da malha rodoviária, dá um carinho todo especial à montanha e traz esse investimento extraordinário para a cidade de montanha. Então, o governo Renato Casagrande, com o governo Renato Casagrande, com o governo Renato Casagrande,